E agora meu filho, nós vamos falar sobre a América Física. Repare bem aqui que nós temos uma legenda de ipsometria e temos também uma escala que é aqui 1 por 67 milhões, ou seja, 1 centímetro nesse mapa correspondem a 670 quilômetros no terreno. Infelizmente não tem um mapa batimétrico. O que seria um mapa batimétrico? É um mapa de profundidades, então as colorações em azul deveriam ser diferenciadas. Infelizmente nesse mapa não temos isso. Ora, para fins didáticos e de vestibular você divide a América em 3 compartimentações de relevo. A oeste, que é essa região aqui, os dobramentos recentes, áreas de instabilidade geológica, composta pelas famosas rock mountain ou montanhas rochosas, entrando no México com o nome de Serras Madres Ocidental, Serra Madre Oriental, Serra Madre do Sul e adentrando pelo continente sul-americano com o nome de Cordilheira dos Andes, onde vai até próximo aqui ao extremo meridional da América do Sul. Depois no centro nós temos o que nós chamamos os planaltos. E aqui no caso nós temos essa região aqui, desculpem, no centro nós temos as planícies, me perdoem. No centro nós temos as planícies e aqui no caso, apesar de ser uma área até planáutica, mas vamos colocar como planície, as pradarias centrais aqui, as grandes planícies americanas. E nós temos aqui a planície do Orinoco, o Rio Orinoco, que é um rio importantíssimo na Venezuela, onde no seu delta você tem grandes jazidas petrolíferas. E depois também nós temos a depressão amazônica, a região que nós chamamos, é o Chaco, que no Brasil leva o nome de Pantanal, pegando aqui depois para os Pampas. Então essa é a região central composta de planícies. E a leste, os planaltos antigos, caracterizados aqui alguns como o Planalto Laurenciano do Labrador, rico em ferro, os Montes Apalaches ou Aleganes, que é rico em carvão, é um dos motivos porque a indústria se concentrou no Nordeste americano. E aqui na América do Sul, o Escudo, o Antigo Planalto das Guianas, que mudou de nome com o Jurandir Rosa, mas isso é para outro tema. E o Antigo Planalto Brasileiro, essa grande estrutura aqui. Além do mais, aqui no Sul, o Planalto da Patagônia. Então nós temos a oeste dobramentos recentes com instabilidade geológica. No centro nós temos planícies, onde você, além de ter grandes áreas florestais, e também grande potencial de agricultura e também combustíveis fósseis. Caso da Amazônia, caso das pradarias centrais, a Amazônia é gás e petróleo, as pradarias centrais idem. E depois nós temos aqui ao leste os Planaltos Antigos, que são grandes áreas de recursos minerais. Cuidado com isso, que isso derruba você nos vestibulares, aspectos físicos. Geografia não é apenas ler jornal. Ler jornal ajuda, mas não é suficiente. Então cola conosco aí, e é nós que estamos aí, e vamos embora para frente, que tem muita gente aí. Obrigado.